E o diabo não aguenta a gente, viu? Tem crente que fala que tá cansado Cansado tá o diabo de correr da gente Ele não aguenta esse fogo aqui, ele não desiste Como diz no hino de Samuel Meu destino é não desistir Somos um Somos um Eu e Deus Somos um Somos um Somos um Eu e Deus Somos um Vocês A hora que você chegar nessa maturidade Somos um Somos um Somos um Somos um Eu e Deus Somos um Somos um Somos um Somos um Somos um Eu e Deus Somos um Somos um